Hoje o LQP7 vai ensinar a você a fazer o cabelo no pipão. O pipão é isso aqui. Dá pra você fazer o cabelo no pipão, que é o cabelo certo, hein? Primeiramente, você faz o cabelo com linha 10. Linha 10. Se for linha 10, você tem que usar uma noda, tem que fazer duas linhas. Duas linhas. Você pega, mais ou menos, abre o braço assim, aí junta as duas pontas, aí você pega uma caneta, faz um fur aqui, enxergar o fundo, você faz, faz um fur aqui, ó, para não abrirmos a pipa, por isso nada. Faz o cê primeiro, dá o nó ali, Enfira a ponta da linha por aqui. Aqui, ó, um buraco. Aqui, ó, agora você vai dar um nó. Agora, dá um nó. Dá mais um nó, pra ficar maneiro. Pronto. Aí você vai... E mede aqui. Se ficar ruim aqui, não, tá o tamanho certo. É isso aí. Aí você pega aqui, ó, enrola uma vez. E dá... Três nó também. Um. Dois. Três. Três nó. Entendeu? Agora falta o meio, a linha do meio. A linha do meio, você vai usar uma só. É uma só. Você vai pegar os dois buracos que você fez, tá vendo? Os dois buracinhos aqui, ó. Ó, os dois buracinhos entre a vareta. Vai enfiar a linha aqui. Vira a pica, enfia o outro buraco. O outro. Isso. Aí vai fazer a mesma coisa. Vai dar três nó. Um. Dois. Três. Vem embora. Aí agora... Esse é o cabeça de três. É o cabeça de perto do pipão, tá vendo? Aí você chega aqui, ó. Aí aqui você vai arrebentar a linha. Pronto. Aí agora você vai levar a linha aqui na ponta. Da pipa aqui, ó. Tem que ser bem aqui, mais ou menos. Vai ficar o cabeça sem força e não no meio. Tem que ser bem aqui. Aí aqui você vai fazer um nó. Fazer um laço, quer dizer... Aí você vai puxar. Vai chegar bem aqui na ponta aqui, ó. Aí, tá vendo? Mais ou menos isso aqui, ó. Aí você confirma. Pronto. Dá o nó aqui na ponta. Tá vendo? Tá pronto. Tá pronto o cabeça do pipão. Esse é o cabeça de perto. Cabeça de três. Entendeu? Aí, o que você faz? A interregação. Você dá uma volta aqui. Outra volta do lado. Aí, vê se o pico tá certo. Dá mais uma volta do lado. Dá mais uma. Entendeu? Aí, pode envergar mais uma vez. Bota. Faz caso. Beleza. Bota. Tá bem, ó. Aí, envergação. Bandeira. Tá pronto. É só botar a raviola. Isso aí, ó. Esse é o cabeça do pipão. Valeu!